Voltamos ao vivo a Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, onde a ministra Cátia Abreu concede neste momento uma entrevista coletiva. Vamos acompanhar. Nós precisamos de emprego. Nós precisamos de fazer o Brasil crescer. E isso não é o governo que faz. Quem faz o Brasil crescer é a iniciativa privada, são os empreendedores e são os trabalhadores que participam desse processo. Então o otimismo, como disse o governador Zambuja agora há pouco, o otimismo precisa ser revitalizado. Porque não há outro meio de superar a crise se não for com o nosso próprio esforço. Nenhuma vara de condão vai fazer que tudo isso possa ser modificado, a não ser nós mesmos. Como a Fibra está fazendo é Votorantim, como tantos outros empreendimentos pelo país, mais de 47 terminais privados sendo construídos, as nossas rodovias que estão sendo duplicadas e concessionadas, as ferrovias. Eu sei que é difícil assistir e ficar sabendo dessas informações na imprensa, que a imprensa tem a liberdade de escolher o que noticiar. Mas nós precisamos lembrar que um Brasil real está acontecendo, que as pessoas estão lutando e querendo vencer essa dificuldade. Com relação ao ajuste fiscal, nós temos só uma opção. Ou nós votamos as medidas necessárias implementadas pela Fazenda, ou nós vamos estar optando pelo pior imposto que existe, que é o inflacionário. Ou será que as pessoas não percebem que a inflação é aquela que castiga os mais pobres e os trabalhadores? Muito melhor é o imposto organizado e aprovado pelo Congresso Nacional, onde todos os brasileiros possam ajudar um pouquinho. Agora, se optarem em não aprovar o ajuste fiscal, nós estaremos aprovando o imposto mais grave, mais triste, que é o imposto inflacionário em cima dos mais pobres. Eu tenho certeza que... Logística. O que nós queremos informar, como disse no meu pronunciamento, é que as concessões estão acontecendo. Então, uma das novidades importantes para essa região é a Ferrovia Norte-Sul, que nasce em Itaqui, no Maranhão, atravessa o Tocantins, atravessa Goiás, vem até a Estrela do Oeste, de Anápolis até a Estrela do Oeste em São Paulo, e de São Paulo em Estrela do Oeste vai chegar até Três Lagoas. Isso é o mundo real que está acontecendo. 29 manifestações de interesse. O que significa manifestação de interesse? São os projetistas, aqueles que vão dizer que o empreendimento é viável. E por que apareceram 29 e isso nos anima? É porque eles só vão receber o trabalho que fizeram se alguém concessionar a Ferrovia. Então, quando a Ferrovia não é viável ou a estrada, não aparece ninguém querendo participar da manifestação de interesse. Então, o fato de ter aparecido 29 significa que essa concessão é super viável. E nós estamos muito otimistas com relação a isso. A mesma coisa, a BRC mencionando o pronunciamento da presidente Dilma, que também já está na audiência pública para ser licitado em 2016. Tudo isso existe um processo burocrático necessário para que o Tribunal de Contas, que está nos fiscalizando e com razão e nasceu para isso, possa acompanhar todo o trâmite das concessões da nossa infraestrutura. Então, a FN3 será retomada a fábrica de fertilizantes? Nós estamos muito otimistas. O governo está trabalhando essa parceria privada. E faltam apenas 20% do empreendimento, que vai fazer do Brasil ser independente praticamente em 50% da necessidade dos nossos fertilizantes. Hoje, nós somos dependentes do mundo lá fora em 75% ou mais em alguns produtos de outros países. Isso significa segurança alimentar. Isso é segurança nacional para nós, o fertilizante. E nos próximos dias, estamos tendo terminados os estudos para que o governo possa buscar a iniciativa privada como parceira. Muito obrigada e parabéns a todos vocês. A última pergunta. A Trelagos deu nas duas votações da história do Brasil. Pode ser que são muito grandes para a Trelagos, mas todo mundo se lembra com bandeira, para saudar ela. Hoje, ela poderia estar aqui conosco, inaugurando obras do seu mandato, como a ponte sobre o Rio Paraná, mais de mil casas do Minha Casa Minha Vida. Poderia ter vindo inaugurar o Instituto Federal Técnico, da Escola Técnica Federal aqui, e participar da pedra fundamental desse grande empreendimento, que é financiado pelo BNDES, com instrumentos políticos da presidente Dilma, com política de governo. Claro que a empresa é uma empresa sólida, uma empresa empreendedora, que tem a confiança do governo. Então, é cada um fazendo a sua parte. Mas a presidente é um ser humano e tem mãe. A sua mãe tem 93 anos e adoeceu. E a mãe, uma filha nesta hora, não pode sair perto da sua mãe. E ela é uma ótima filha. Por isso, infelizmente, não está aqui. Apenas agora de manhã que nós soubemos, quando ela ligou, que a mãe, nesta noite, não passou absolutamente bem. Mas, com certeza, ela poderá vir inaugurar essas obras ou inaugurar a obra aqui da Fibria nos próximos anos. Muito obrigada. Até logo. Essa foi, portanto, a entrevista coletiva concedida pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu, após a cerimônia de lançamento da Pedra Fundamental de Ampliação da Fibria Celulose em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E nós podemos voltar a qualquer momento. Com outras informações, continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.